Os cientistas russos falam de um mamute do século. Um esqueleto do animal pré-histórico com mais de 30 mil anos foi descoberto em agosto por uma criança de 11 anos perto do Oceano Ártico. As baixas temperaturas permitiram a conservação do esqueleto a apenas 5 metros abaixo do nível do mar.